A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma linha de crédito de um bilhão de reais para construtoras e incorporadoras. O recurso está disponível para empresas de construção civil com foco em imóveis de até 300 mil reais. Podem ser financiados até 80% do valor da obra com taxas de juros de 8,5% ao ano. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.